A Línea Brasil tem a marca da superação. Aqui na Línea Brasil, a determinação em superar cada objetivo começa sempre com uma atitude positiva. Desenvolvemos produtos para garantir uma ótima experiência ao consumidor, gerando o melhor resultado para o logístico. Na Línea Brasil, eficiência é o comprometimento de uma equipe jovem com um modelo único de produção industrial. Nossos resultados são fruto de uma gestão baseada em pessoas, com foco em excelência. Nosso compromisso é ser o seu melhor negócio. Respeito, transparência, promoção do bem-estar, responsabilidade fiscal, ambiental e sustentabilidade fazem parte do DNA da empresa e representam nosso compromisso com o Planeta Melhor. Certificações, testes segurosos, compromisso constante com a qualidade, pós-venda e o menor índice de assistência técnica da indústria moveleira. Diferenciais que fazem da Línea Brasil uma empresa única. Essa é a Línea Brasil.